Perto da guerra entre Israel e Hamas completar 100 dias, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país não tem o objetivo de ocupar permanentemente Gaza ou deslocar sua população civil. A declaração foi feita nesta quarta-feira em um pronunciamento oficial. Quero deixar alguns pontos absolutamente claros. Israel não tem qualquer intenção de ocupar permanentemente Gaza ou deslocar a sua população civil. Israel está combatendo os terroristas do Hamas, não a população palestina, e estamos fazendo isso no pleno respeito do direito internacional. As tropas israelenses estão fazendo o máximo para minimizar as vítimas civis, enquanto o Hamas está fazendo o máximo para maximizá-las, usando civis palestinos como escudos humanos. Na sequência, Netanyahu deu mais detalhes do plano israelense. Nosso objetivo é livrar Gaza dos terroristas do Hamas e libertar nossos reféns. Uma vez que isso seja alcançado, Gaza pode ser desmilitarizada e desradicalizada, criando assim uma possibilidade de um futuro melhor para Israel e os palestinos. O conflito foi desencadeado pelo ataque de comandos islamistas em Israel em 7 de outubro, que segundo uma contagem com base em dados das autoridades israelenses, deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis. Em retaliação, Israel prometeu aniquilar o Hamas e lançou uma operação terrestre e aérea na faixa de Gaza, que já deixou, de acordo com o Ministério da Saúde do movimento islamista, mais de 23.350 mortos, sobretudo mulheres e menores de idade. E aí E aí E aí E aí